Para o Nivaldo também, lembra que agora há pouco eu falei que eu ia ter um convidado especial aqui no Brasil Urgente de hoje? Pois é, vamos falar de coisa bacana, de adrenalina meu amigo, agora 4h38, Felipe Batista comigo aqui, piloto da Stock Car. Fala Felipe, como é que você está? Tudo certo. Tudo bem, rapaz? Olhando para você assim, a gente fala, nossa, mas esse rapaz deve ter começado ontem, porque a cara de novinho e tal, começou nada, tem tempo já de história. Tem tempo, tem tempo, tenho 20 anos, comecei com 5, então basicamente 3 quartos da minha vida é viver no automobilismo. 15 anos aí já na velocidade. 15 anos vivendo no automobilismo. Você estava ontem em Goiânia, de um dia para o outro assim, já dá para baixar a adrenalina depois de uma corrida dessa? Não, depois de algumas horas ali já está tranquilo. Já fica tranquilo. Como é que foi a corrida ontem? Foi boa, o carro não estava tão legal ali de velocidade reta, a gente correu no circuito oval de Goiânia, então era necessário muita velocidade reta, mas com o que a gente tinha ali com o motor, acho que a gente conseguiu fazer bastante ponto, a equipe conseguiu pontuar bem ali no final de semana e estou brigando ali pelo campeonato, estou em oitavo lugar no campeonato, mas o pessoal está extremamente próximo, então vamos ver o que a gente consegue fazer nas próximas etapas. E ainda tem, foi aí a sétima etapa ontem, tem ainda mais 5 etapas até o final do ano, ou seja, tudo pode mudar em uma competição dessa e qual é a expectativa para essa segunda fase da competição? Acho que tem muita coisa ainda para evoluir, então acho que a tendência é só melhorar cada vez mais. A gente tem um carro que faz muita curva, a equipe está trabalhando excelente esse ano com essa parte de carro, de setup de carro, então o carro está sensacional e a próxima pista que a gente vai correr é lá no Rio Grande do Sul e é praticamente só curva. O carro lá, essencialmente, precisa fazer curva, precisa fazer essa questão de ajudar o piloto muito bem. Então o motor, que é o nosso problema, não vai fazer muita preocupação lá para a gente, então a gente vai ter, acho que um desempenho legal e a partir dessa metade do ano só tem a subir no campeonato com o nosso carro. Felipe, você tem bastante tempo já de carreira na profissão, mas ainda é bem jovem, vai correr muito, muito tempo ainda. Como é que é correr aí com grandes nomes do automobilismo brasileiro? Rubinho Barrichello está ali do teu lado, Felipe Massa e outros, é bacana, como é que funciona essa interação? Porque dentro ali do carro, na hora que dá a largada é uma coisa, mas fora ali, nos bastidores, depois da corrida, se troca uma ideia, vocês conversam, como é que é? Sim, é 100% comum ali a gente conversar entre todos os pilotos. Então, na quinta-feira, o dia que eu cheguei na pista, eu fui almoçar, inclusive, com o Massa ali, peguei uma carona com ele até a pista, a gente foi almoçar junto. Então é muito legal essa interação que a gente tem. São pilotos que, quando eu era criança, eles estavam andando de Fórmula 1, estavam vencendo a corrida, disputando o título de Fórmula 1. Então, eles eram ídolos, assim, para mim, e hoje estar disputando ali na pista com eles é sensacional. Então, estou feliz demais de estar podendo disputar com esses pilotos. É um nível absurdo a Stock Car hoje. Tem classificações que, do primeiro ao último, são sete décimos de diferença. Então, é no detalhezinho, qualquer erro que você faz, qualquer escapadinha de pista, você tem a chance de largar em quinto ou largar em trigésimo. Então, é realmente muito difícil e é muito legal estar disputando com eles e aprendendo também com eles. Sempre que a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente quer aprender, a gente pode perguntar para eles e eles sempre ajudam, sempre respondem. E acho que está todo mundo ali para um ajudar o outro. Apesar da disputa, a gente consegue também tirar dúvida com esses craques e poder evoluir cada dia. Você falou com relação ao nível de qualidade, de profissionalismo, não só da Stock Car, mas de várias modalidades automobilísticas. A gente que está de fora não tem essa noção. Mas você reparando que o piloto faz ali, às vezes, 30 voltas, praticamente com o mesmo tempo. Ou seja, ele tem que acertar todas as vezes e fazer a mesma coisa em todas as voltas para conseguir ter esse mesmo tempo. Então, isso mostra o quão difícil é e como o piloto tem que estar preparado para conseguir repetir isso a cada volta. Com certeza. Assim, a gente estava andando no circuito oval agora, então a gente chegava no final da reta ali cerca de 250 km por hora e quando a gente usava o botão de ultrapassagem, a gente passava dos 260. Então, a gente tinha que frear sempre no limite ali da freada, fazer a curva no limite ali que o pneu aguenta, que o carro aguenta. Então, é algo que todas as voltas ali a gente tem que se acostumando. Então, tem desgaste de pneu, tem a gasolina que vai baixando. Então, cada coisa, uma prejudica, a outra ajuda. Você tem que ir compensando ali ao longo da corrida. Tem que se acostumando e ajustando toda vez ali, toda volta guiada para poder ter sempre a melhor volta possível. Então, é isso que você falou. A gente varia muito pouco durante as 30 voltas que a gente tem de corrida e a gente consegue manter muito bem esse nível, né? Assim como os pilotos da Fórmula 1 e tudo mais. Então, eu acho que os níveis dos pilotos hoje em dia estão muito grandes. Tem muitas coisas que ajudam, né? Simulador, eu tenho um simulador em casa que eu treino bastante. Então, eu acho que isso que faz hoje em dia os pilotos terem o nível que tem. Você falou do treino, né? Existe um intervalo até razoável entre uma corrida. Quando que acontece a próxima? Daqui duas semanas. Daqui duas semanas. São 15 dias ali. O que o piloto faz nesses 15 dias? Como que ele mantém o físico, a técnica, a preparação para conseguir chegar lá daqui 15 dias do jeito que saiu ontem? A gente não pode treinar com o carro na pista, né? Então, o único momento que a gente tem ali de pista com o nosso carro é no final de semana da corrida. Então, a gente tem que achar outros meios para poder evoluir. Então, eu falei aí do simulador. É a principal maneira ali que eu uso para poder andar com o carro na pista, né? Então, não é 100% real, mas é algo que facilita muito na aprendizagem ali de evolução e tudo mais. E a gente também tem todo o trabalho físico, né? Porque não é fácil ficar lá dentro do carro aguentando 70 graus por mais de uma hora. Então, é disputando ou fazendo a corrida pensando ali no pit stop. Às vezes você está ali disputando a vitória com o carro 70 graus e tem que pensar ali em defender, em ultrapassar e não sei o quê. Então, é algo que não é muito fácil. E para o futuro, Felipe? O que você pensa? Você pensa lá na frente? Para onde você vai? Para onde você quer ir? Quais são os seus objetivos? Bom, acho que no momento atual o objetivo é focar na categoria que eu estou ali e tentar disputar o campeonato, chegar no final do ano disputando o título para poder, quem sabe, conquistar o título já nesse segundo ano da categoria. Mas, mais para frente, pensando no futuro, acho que a ideia é partir para a Europa, buscar algumas categorias na Europa de turismo ali, de endurance, principalmente, que são as principais categorias hoje que existem. E foi o que a maioria dos pilotos aí que estão chegando na Stock Car nos últimos anos estão fazendo. Que estão chegando, ganhando campeonato, ganhando corrida na Stock Car e partindo para a Europa e conseguindo conciliar as duas coisas. Então, é isso que eu espero. Para a gente finalizar aqui, duas perguntinhas para você. Primeiro, qual é o seu ídolo hoje? A pessoa que você tem referência, que ainda atua hoje? Que ainda atua hoje, eu acho que é o Max Verstappen. O Max Verstappen, hoje, para mim, é um piloto completo. Ele é um cara que está fazendo história na Fórmula 1, assim como outros já fizeram, mas ele, acho que da atualidade, é o piloto que eu mais me enquadro, assim. É o piloto que eu me inspiro e que eu vejo ele como uma inspiração para mim. O melhor piloto para você de todos os tempos, que você já viu, já ouviu, na sua opinião? Ah, tem muito piloto. Eu sei que a resposta é difícil. Mas eu acho que tem um cara que está comigo hoje, inclusive, na Stock Car, me ajudando, é o Ingo Hoffman. Ele é um cara que ganhou 12 vezes a Stock Car, já andou de Fórmula 1, tudo que ele sentou para andar, ele ganhou corrida ou foi competitivo, fez algo que chamou a atenção. Então, ele é um cara que, para mim, é completo e ele, hoje, está me ajudando demais ali na carreira da Stock Car. Felipe, obrigado pela visita aqui na Bande Paulista, pela visita aqui em Rio Preto. Boa sorte no decorrer aí da competição. A gente espera ouvir teu nome aí muitas vezes, principalmente lá levantando o Caneco. Tudo de bom, boa sorte.